RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy! Hoje, vamos mostrar o funcionamento de uma polia motorizada. Temos a nossa amiga Carla aqui, feita de bola de ping-pong, que convidou seus amigos Pedro e Paulo para observá-la ao criar uma máquina simples. A máquina simples que ela criou é um sistema de polias. Ela espera utilizar uma força reduzida necessária para levantar esse conjunto de baterias realmente pesado utilizando polias. Estamos utilizando um fio dental porque o fio dental é muito resistente e, às vezes, tem um revestimento feito de cera que facilita o deslizamento, ou seja, diminui o atrito, que faz com que o deslize seja mais fácil e ele tem a característica de não ter uma elongação significativa. No sistema, temos 608 gramas, o que é uma massa considerável. A Carla está interessada em ver se a sua engenhoca é capaz de levantar esse peso com a redução da força necessária para isso. O programa que criamos, que vamos chamar de elevador, está configurado por este aparelho chamado NXT, onde conectamos apenas a primeira porta de saída para conectar nosso botão de liga-desliga. E este faz o papel de um interruptor instantâneo, certo? Então, vamos em frente para ver se conseguimos fazer esse aparelho funcionar. E aí, vamos em frente para ver se a carga sobe e desce e observamos que ela está inclinada. Você tem alguma ideia do porquê isso acontece? Pense por um momento, veja se você consegue ter uma ideia de como manter a carga nivelada durante o experimento. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o cordão da primeira roda e enrolar ele diretamente no eixo. Enrolando e encaixando bem aqui e vamos ver o que acontece. O que fizemos, na verdade, foi ligar o primeiro pedaço do fio diretamente ao motor, passando, então, pela primeira polia e, então, diretamente para a próxima e para a última. Quando chegamos à última, ligamos o fio de volta diretamente para o motor. Com essa configuração, o ganho será muito maior. Vamos ver se funciona? É, funciona com mais eficiência e mantém o nível de elevação constante. É isso aí, pessoal. Fique atento, faça o curso da Khan Academy. Nos vemos no próximo vídeo.